Música Fala galera, quer ganhar Gift Card pra poder investir no seu jogo? Essa é a sua oportunidade Tem o link dos jogos aí na descrição, um total de 12 jogos Você vai poder participar de boa aí com grande chance de você conseguir ganhar o Gift Card Vou mostrar pra vocês como funciona, tá? No dia 9 do 3 de 2018, às 22 horas Quem estiver na posição 1 até a 10, vai ganhar um Gift Card Isso em todos os 12 jogos, tá? Ou seja, 120 Gift Card Pode participar nos 12 jogos Então as chances é que você pode ganhar 12 Gift Card, 1 por jogo Imagina galera, você conseguir isso tudo no jogo, tá galera? Pra poder participar, tem que se inscrever no canal do Faz Game que tá aí na descrição E o e-mail dele de contato também tá aí, tá galera? Vocês participando e conseguindo o ranqueamento necessário aqui entre 1 ou 10 Você manda mensagem pra ele lá, beleza? Tamo junto aí galera E aí galera, Tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez Vídeo de Hungry Dragon Galera, o vídeo que vocês assistiram ontem foi maneiro A galera deu um feedback maneiro Então eu tô trazendo o segundo episódio aí E vamos lá, tem uma surpresinha pra vocês aqui, tá galera? Top demais Eu falei pra vocês no vídeo passado que eu ia conseguir e consegui, tá? Mas antes eu gostaria muito de contar com o like de vocês A sua inscrição se você ainda não é inscrito no canal, beleza? Marca o sininho também Vamos botar um play aqui, vocês vão ver isso aí galera, ó Olha essa parada aí Mad Snacks Acho que é assim, uma parada desse tipo aí galera Vou fazer uma tradução depois Vamos comprar ele aqui que nós desbloqueamos ele Deixamos nosso... É... Nibler Bull É full E vamos comprar ele aqui galera Vamos ver aqui ó galera Ha, 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 moleque Conquista desbloqueada Vamos ver como é que funcionam essas paradinhas aqui Tá galera Que eu não sei como é que funcionam essas paradas aqui Beleza Ah, rapaz Ih moleque Que isso Rapaz O outro tem isso também? Vamos ver aqui o outro Ah, é porque... Ué Ah, ele vem assim Aí depois ele pega e fica assim né galera Eu não vi ele assim não galera É, ficou e eu não percebi tá galera Essa parada aqui Ah, essas paradas aqui Olha o mascote que a gente pode obter no jogo né galera Entendeu Ah, tem umas paradinhas aqui Meio insano aqui Vamos ver esse aqui galera Vamos ver esse aqui Vamos clicar nele aqui Beleza Será que a gente já joga com ele? Se colocar ele aí Ou tem que marcar ele? Beleza Vamos ver aqui No level 3 Ele vai até o level 10 Aí depois ele fica assim Depois ele fica assim Boladão né galera Ha, ha, ha E aqui galera Aqui que a gente tem que ver Como é que funciona essa parada aqui Deixa no comentário aí Vocês que jogam esse jogo aí Como é que funciona essa parada aqui ó galera Parada tá em inglês Tubarão é Ceguinho em inglês Sabe nada Sabe nada galera Olha isso Topzera mano Mas isso daqui acho que a gente vai conquistando com Com os outros também Vamos botar um play aqui galera Vamos invadir com tudo aqui Tem as paradas aqui Que eu não tô ligado ainda Tá Vamos devagarinho A gente final de semana aí Vai vir com tudo aqui Testando os jogos aqui Pra gente ver como é que a gente Vai se sair aqui Nessas paradas aqui Tá galera Vamos lá Vamos pra nossa gameplayzinha aí Vamos upar logo isso aqui Eu quero ficar full logo nesse jogo Tá galera Igual o tubarão no tubarão word aí Boladão Nervosão Ó Chegamos aqui Rapaz O bicho é Ha, ha, ha O maluco Que é carne de pescoço Do dragão aqui É carne de pescoço Pega as ovelhas aí E numa bocanhada só galera Rapaz Olha isso Ha, ha, ha Não pega aquela ali não Ih rapaz Também não pega aqueles ali não Ih galera Tubarão tá Opa Bauzão Show Bauzão aqui pro papito Beleza Galera Deixa no comentário Quem baixou o jogo aí Galera Você não vai achar esse jogo Na playstore não Tá Baixa o jogo no Ih rapaz Não pega o nada ali hein galera Baixa esse jogo Tem gema ali hein galera Tem gema ali Tem um porco voador ali galera Baixa esse jogo na No link na descrição Tá galera Corre lá e baixa aí Que o jogo é massa É muito simples Você não precisa de Ih ela Dois dragões Vamos pegar um aqui E vamos sapecar o outro lá Show de bola Vocês não precisam de Entender inglês pra jogar esse jogo aqui não Tá galera Esse jogo é muito fácil Beleza Pode confiar no tubarão E pega o link aí na descrição Só pra poder Baixar aí Beleza Já pegamos outra letra ali Beleza Haha moleque Nosso Dragão Zorte Aqui é boladão Malandro Beleza Aquela ali a gente não pega Vamos pegar essa águia aqui Cara Essa águia aqui tá Toma Toma essa trevida Ai caí na bomba aqui galera Caí na bomba É porque eu me empolgo aqui Com ele aqui galera E a vidinha dele é pouca Ai caraca galera Aqui ele é muito Ele é muito rápido cara Tem umas bruxinhas ali Eu pego outra bruxinha ali Eu não sei que a bruxinha dá pra gente aqui Se é ouro Não dá né Pra gente ver Vou botar meu filho pra jogar E vou ficar só analisando galera Vou fazendo Analisando no próprio vídeo meu Eu vou analisar Pegamos Pegamos a águia Não pegamos não galera Pegamos não Caraca Vamos morrer aqui Morremos aqui galera Vamos gastar Vamos gastar uma Uma geminha aqui galera Vamos gastar uma geminha aqui Que aqui a gente é carne de pescoço Beleza E vamos lá Daqui a pouco o tubarão tá cheio de gema aqui galera Daqui a pouco o tubarão tá cheio de gema aqui Que o tubarão é É insano Ainda vai descobrir o macete aqui das gemas aqui Vou pegar e vou botar uma geminha aqui no jogo Aqui que o jogo é irado cara O jogo é irado E vamos lá Vamos lá Vamos com tudo aí galera Ih moleque Beleza 6k de ouro hein galera 6k de ouro Olha esse Chegamos na área dos goblins Beleza Show Essa área aqui é Ah moleque Eu não posso ficar dando Ó Gema aqui ó galera Gemas aqui ó 5 geminhas aí pro papai Toma com 5 geminhas ali ó galera Ih agora o bicho ficou fera O bicho ficou fera aí Queimando Torrando geral Ah moleque Olha isso moleque Baixa esse jogo galera Esse jogo é muito espetacular cara Baixa esse jogo galera Meu Deus do céu Top Top mesmo Tá de parabéns O Ubisoft se arrebentou aí Tá com 3 jogos monstros cara Que é o Word O Evolution E esse jogo aqui galera E esse jogo aqui ó Vamos lá Beleza Pega aí ó Show de bola Sabe que tem um dragão aqui Vamos pegar ele Pegamos É da mesma raça que a gente Mas a gente sapeca Não perdoa galera A gente não perdoa não Porque a gente aqui é Carne de pescoço mesmo Pega aí Pega Vamos pegar esses bichos aqui Não ele vai passar pra onde filho Beleza Pega a aranha aí ó Pegamos a aranha Sobe aí Beleza Moleque Aí a gente vem só pegando As paradinhas aqui ó galera Vem só pegando as paradinhas aqui Ih Ah moleque Caraca Eu quero botar um esturbo Pra ficar boladão ali galera Pô nosso sangue Tá indo embora galera Nosso sangue tá indo embora Pega aí ó Morremos aí Não vou gastar gemas não galera Vou gastar gemas não Vou esperar chegar no começo lá E começar de novo Já que não tem propaganda né galera Se tiver propaganda A gente pega e dá um corte Porque É Não posso dar mole né cara Geminha é sempre bom né cara Geminha é sempre bom aí ó Batemos um recorde de ouro aí Show de bola Não De medalhinha né De ouro A gente tá com 145 só tá Com mais 600 ali Vamos com 2000 e pouco aí ó Com mais 1800 Que nós completamos o objetivo ali ó Nem sei que objetivo é esse tá Ah moleque Olha isso Ah vou ter que tirar Hum porra na hora Que eu ia tirar um print galera Pega aí ó Show Não não vou Ah eu tenho que comprar o ouro ali Gastar o ouro Eu pego e deixo ele verde né galera Essa parada que é isso Não Vou botar não aqui Que isso Help Pera aí Pera não Não Vamos pro jogo malandro Vamos pro jogo aqui Vamos ver Ah tem a paradinha aqui ó Ó Ele fica mais bolado galera Ele fica mais bolado Vamos ver Nível 3 Jetnou Ah moleque Vamos 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 comprar 900 de ouro aqui galera Nós temos ouro que não acaba mais galera Olha isso O bicho ficou carne de pescoço Malandro Ficou insano moleque Ficou louco mesmo Show de bola Vamos partir com tudo aqui pra cima dele Que o nosso dragão agora tá verde Mano tá verde Vamos com tudo aqui Pera aí Bora joguinho Joguinho tá demorando Ah tem aqui ó galera É uma poçãozinha aqui ó Menos 10% de dano cara Entendi Menos 10% de dano Então a galera vai vir aqui ó Querer essa pecar A gente vai se lascar cara Vai se lascar Vai ter que bater mais Forte na gente aí Pra poder Tirar o nosso dano Tá galera Pega esse porco voador aí Cara só aqui Porco voador Vai entender Ah pegamos ali Não sei se pegamos não Mas vamos lá Tem um puto me atirando aqui Rapaz pega ele Pegamos ele verde Amarelinha ali ó De moeda Ih moleque Show Show Ih olha lá Explogiu galera Explogiu esse lado aqui A gente não tinha passado Por esse lado aqui Agora a gente vai ver Como a cobra vai fumar aqui ó Pega essas formiguinhas aí ó Ih vamos lá Passar pro lado de lá né galera Passar pro lado de lá Vamos descer aqui Direto aqui ó Vamos clicar aqui no mapa aqui E não tem Não tem nada do lado de lá Mas pra baixo tem galera Pra baixo tem Vamos lá Beleza Vamos lá Vamos lá Vamos lá Eu pensei que tinha alguma coisa pra ali ó Mas vamos lá Vamos descer aqui ó Vamos pegar essa formiga aqui Quando a gente tá pequenininha assim Cara a gente não pode deixar passar nada Tá galera Não pode deixar passar nada Eu vi que tem um baú ali Tá galera Eu vi que tem um baú ali Já esmaguei ele ali no paredão ali Show 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 de bola Pra esses bichinhos aqui ó Ih rapaz Eu não sei se ele tira dano da gente Essa parada aqui E vamos lá Vamos lá O baúzão aqui ó O baúzão aqui esperando a gente Show Haha moleque Pegou Não deu nem tempo de você fazer graça Valeu Pega aí ó Não vamos dar nem tempo Ele fica fedorento galera Ele fica fedorento Tá vendo ali ó Como é que ele fica Ih moleque Estão aqui atirando a gente É do skate Já era Do skate voador ali Esses goblin São carne de pescoço Show Explodi aí ó Peguei uma paradinha ali Agora não sei que parada é aquela Que eu peguei ali Mas vamos lá Vamos lá que tá bonito galera Tá bonito Ó Hahaha moleque Pega aí Um Quase que eu pego O gavião ali ó Pega aí ó Show Tô com bastante vida galera Vamos bastante Caraca Gavião Urubu Caraca Que porcaria é essa mano É urubu aquela porra ali né galera Carinha Vamos descer aqui ó Vamos ver se a gente consegue Pegar alguma coisa aqui embaixo Não tem uns palhacitos aqui hein galera Opa Outro baú galera Outro baú Tem a bruxinha aqui ó Pega a bruxinha Boa Pega essas paradas aí Ah Galera Caí aqui na bomba Cara Caí aqui na bomba Aqui Fiz uma pontuação baixa Com ele aqui Mas vamos que vamos Vamos ver como é que ficou Essa parada aqui Tá galera Estamos começando a evoluir No jogo Beleza Começando a evoluir No jogo E vamos lá Bé moleque Vamos lá Vamos lá Cai ó Ó Vamos ver agora Como é que a gente tá com de ouro aqui ó Beleza Ganhamos gemas galera Ganhamos gemas aqui ó Estamos no level 3 aí Show de bola Vamos clicar aqui Beleza Agora voltamos pro começo ali Ou já vai direto pro jogo Vamos ver agora Tô na dúvida aqui Tá galera Beleza Voltou aí direto pro Pra tela principal do jogo aí Estamos no nível 3 Tá galera Espero que vocês tenham baixado Esse jogo aí Pra jogar junto com o Tubarão Valeu Tamo junto aí Galera Um abração Foi E aí E aí E...